E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um final de semana excelente. Vamos começar mais uma semana de luta, de vitória também, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson, do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vamos para mais informações a respeito do auxílio emergencial. Primeiramente, que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. E neste vídeo trago excelentes informações para todos vocês. A primeira delas que nós vamos falar começa hoje o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família. Vamos falar também dos pagamentos dos trabalhadores informais. Isso mesmo, vocês que não recebem o Bolsa Família. E uma notícia excelente. Várias pessoas, milhares de pessoas já estão recebendo a sua cota dupla, tripla e até mesmo quatro vezes de uma vez só. Se você deseja compreender tudo isso e muito mais, é bem simples, meu querido e minha querida amiga. Assistam este vídeo até o final. Compartilhem com todo mundo. E se você ainda não é inscrito ou inscrita em nosso canal, não perde tempo. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhem todos os grupos com todos os seus familiares. Deixa o teu joinha maroto para fortalecer o nosso trabalho. Aqui você não paga nada. É só deixar o joinha, tá bom? Outra coisa também. Se você deseja participar da nossa família lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. E também está aqui na descrição do vídeo. Altas dicas. Fazemos sorteios também por lá. Então é de extrema importância que vocês participem desse grupo seleto, tá bom? Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa. Se vocês prestarem atenção, vários trabalhadores informais estão me dizendo Jefferson, hoje é segunda-feira, será que vamos receber o auxílio emergencial? Vejam aí na tela. Vocês não irão receber no dia de hoje. Já receberam ali as pessoas que nasceram em janeiro, fevereiro. As pessoas de março iriam receber na segunda-feira. Porém, eles não irão realizar esse pagamento na segunda e realizam na terça-feira. De acordo com o calendário aí ao lado. Você de março, dia 20, você de abril, dia 21, você de maio, dia 22, você de junho, dia 23, você de julho, dia 24, você de agosto, dia 25, tá vendo? E na segunda-feira da próxima semana, que seria dia 26, também não tem pagamento. Só no próximo dia 27, que também é em uma terça-feira, as pessoas que nasceram no mês de setembro. E por aí vai, de acordo com este calendário. Agora vocês, trabalhadores informais, já ficaram por dentro. Peço que vocês assistam até o final para vocês verificarem a questão do pagamento duplo. Pois é, ou triplo, ou até mesmo quatro vezes mais, vocês poderão receber. Agora vamos falar de vocês, beneficiários do Bolsa Família. Pois é, meu amigo e minha amiga. Começou hoje o pagamento para vocês, beneficiários do Bolsa Família, referente à quarta parcela do auxílio emergencial. Uma ótima notícia. Então, de acordo com este calendário aí ao lado, você com o final do NIS número 1, começa a receber no dia de hoje. Pois é, você com o final do NIS número 2, começa a receber amanhã, dia 20. Você com o final do NIS número 3, dia 21. Você com o final do NIS número 4, dia 22. Vocês com o final do NIS número 5, dia 23. Termina o pagamento desta semana. E na próxima semana, a partir do dia 26, vocês com o final do NIS número 6, vocês começam a receber. Agora, vale salientar o seguinte, preste muita atenção. Todas as vezes, a Caixa Econômica Federal, quando ela inicia o pagamento do Bolsa Família, quando chega na outra semana que o pagamento é em uma segunda-feira, eles sempre realizam esse pagamento no sábado. Então, não fiquem assustados, nem assustadas, minhas amigas, caso vocês recebam este pagamento no dia do sábado. Vocês lá da data do dia 26 de julho, que caiu na segunda-feira. Pode ser que vocês recebam uma semana antes, na sexta-feira, tá? Então, de acordo com este calendário, continua aí. Já salve a sua data, anote aí no caderninho quando vocês irão receber, tá? Para que vocês não fiquem aí desatentas e deixem o dinheiro lá vagando, tá bom? Outra coisa, um assunto de extrema importância que eu tenho aqui para todos vocês. Como vocês sabem, eu aqui no canal do Jefinho, eu sempre busco ajudar todo mundo. Sempre tiro ali as dúvidas, falo com vocês lá no Instagram, indico vocês, olha, baixa esse aplicativo aqui da Defensoria Pública da União, se você teve o auxílio emergencial cancelado ou bloqueado. Se não conseguir, vá até a Justiça Federal para que você tenha direito. Conteste-se lá na data breve. Caso vocês tenham ali alguma dúvida, confiram sempre. Eu sempre busco fazer isso. E nada mais agradável na vida do que a gente ter o retorno de vocês. Pois é, eu fico muito feliz com isso. Vejam só essa mensagem aqui que eu recebi. Prestem muita atenção. E outra coisa de extrema importância, pessoal. É aí onde nós linkamos o pagamento duplo, o pagamento triplo e até o pagamento de quatro parcelas de uma vez só. Pois é, de uma vez só. Vejam só essa imagem aí na tela. Primeiramente, aí tem aí a data breve da nossa amiga e diz o seguinte. Segunda análise auxílio 2021. Ela recebeu a extensão do auxílio emergencial, recebeu ali as últimas parcelas até o mês de dezembro. Quando chegou no mês de 2021, ela estava apta para receber, porém não recebeu. Pois é, porém não recebeu. E ficou abril, maio, junho sem nada, sem nenhum valor do auxílio emergencial. E ela é mãe-chefe de família. Imagine só uma mãe-chefe de família sem as mínimas condições de comprar nada para os seus filhos. Pois é, e aconteceu com essa nossa amiga aí. Ela ficou meses sem receber o auxílio emergencial, passando por necessidades. E ela nos mandou a seguinte mensagem, dizendo o seguinte. Doutor Jefferson, eu fui consultar o meu data breve e vi que fui aprovada. E detalhe, vai cair um valor de uma vez só. E ela me mandou a foto aqui. Até eu fiquei abismado. Vejam só aí. Valor do auxílio emergencial para a família. Essa pessoa é do Bolsa Família, tá? Então, vejam quanto ela irá tirar de uma vez só. R$ 1.500,00 de uma só vez. A parcela de abril, a primeira. A parcela de maio, a segunda. Junho, a terceira. E julho, a quarta. Quatro parcelas de R$ 375,00 de uma só vez. Olha aí que coisa boa. Então, eu sempre falo para vocês correrem atrás dos seus direitos. Se você ainda está dentro das regras, busque a Defensoria Pública da União. Busque a Justiça Federal. Tente entrar no data breve para realizar a contestação. Se você ficar de braços cruzados, você não irá receber, tá? Então, corra atrás do que é seu por direito. E continua aqui, meu amigo e minha amiga. Vejam só. Outra nossa amiga mandou outra mensagem aqui. Vejam só o que ela diz aí. Onde está a setinha? Nossa amiga Erika Souza. Oi. Olhei no 111 e falou que eu fui contemplada para receber o auxílio emergencial. Mas mostra um valor de R$ 1.500,00. No Bolsa Família, no aplicativo, fala que é a última parcela. Só que não entendiu porque eu tinha recebido só até o ano passado. Essa vez que voltou, eu não recebi. Não era o Bolsa Normal. Olha aí o que ela está dizendo. O ano passado, ela recebeu. Porém, neste ano, ela não havia recebido o seu Bolsa Família. Então, o que aconteceu? O governo identificou que ela era ali a beneficiária correta, que era para estar recebendo. E mesmo assim, ela não estava. E quando ela ligou para o 111, o 111 disse, olha, tu vai receber R$ 1.500,00 de uma vez só. E em relação aqui à última parcela, isso refere-se ao seguinte. É a última parcela dessas quatro, tá? Então, essas pessoas que estão recebendo o valor em dobro, pode receber R$ 600,00. Pode receber ali quatro de R$ 150,00, R$ 600,00. Quatro, duas de R$ 375,00. Dependendo de cada caso. Nesses casos que nós trouxemos aqui, são duas mulheres, chefe de família, que fazem parte do Bolsa Família. Nos outros casos passados, do vídeo passado que eu trouxe para você, foi de mulheres que não faziam parte do Bolsa Família, porém, iriam também receber o valor de R$ 1.500,00 de uma só vez. Então, graças ao nosso bom Deus, várias pessoas, milhares de pessoas, estarão recebendo ali o valor dobrado, o valor duplo, o valor triplo, ou até mesmo quatro vezes do mesmo valor, de uma só vez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter esclarecido a todos vocês. Se houver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, ou então já corre lá no Instagram, que eu sempre busco responder a todo mundo. Beleza? E se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e também ativem o sininho de notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, o YouTube vai lhe notificar. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! Fiquem todos com Deus. Fui!